É isso aí, o desafio aqui é acertar a questão sem pelo menos ter lido o texto, tá? Professor, é possível? Olha aqui, questão número 1, tá? Banca, deixo bem claro com vocês, a nossa banca AOCP, e o que eu quero que vocês entendam? De acordo com o texto, os diretores gastam tempo com diversas atividades não pedagógicas. Pedagógicas, pedagógicas é que tem a ver com ensino, não pedagógicas é que não tem a ver com ensino. Só que ele está querendo o exceto, então todos vão ser não pedagógicos, gastam tempo com atividades não pedagógicas, é certo? Vamos ver? Pagamento de fornecedores é pedagógica? Não. Então, Marco, ela, claro que não, filho. Por quê? Porque está pedindo o exceto, tá? O exceto, não pedagógica, não entra. B, avaliação do rendimento dos alunos. Opa, de cara a letra B, porque essa aqui é pedagógica, é o que está pedindo, porque é o exceto das não pedagógicas. Olha C, levantamento de férias dos professores, isso daqui é o quê? Isso daqui é não pedagógica. Controle de notas fiscais de compras, é não pedagógica. Levantamento de adicionais de tempo de serviço dos professores, é não pedagógica. Então, pedagógica, só letra B, que é o nosso exceto, beleza? Gostou? Compartilha o vídeo. Tamo juntos, caveira!